Bom pessoal, muito prazer, meu nome é Guilherme Beregali. Essa é a primeira vez que eu tento fazer um vídeo demonstrando um pouco do meu trabalho. Estou gravando aqui na minha casa, aqui no sítio do Rio Grande do Sul. Essa aqui é a Kandusha, minha Guiteca, ela está acostumada, sempre quando eu pego o violão ela vem pro colo, então eu tentei tirar ela pra gravar, porém é uma situação meio complicada porque ela já está acostumada, então é melhor acomodar ela direitinho aqui porque senão ela vai ficar pedindo colo todo o tempo. Então, como é o meu primeiro vídeo, eu não tenho muita prática com equipamento audiovisual, então acho que de início os meus vídeos vão sair um pouco com a qualidade um pouco duvidosa, mas a medida que eu for aprimorando os meus conhecimentos aqui eu vou poder aprimorar também a boa parte pra passar pra vocês. Então, vencim do meu trabalho, espero que gostem, e fica a todos um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Se ao menos eu soubesse dos detalhes do teu rosto, Se ao menos eu soubesse dos detalhes do teu rosto, Se um sonho me trouxeram do teu rosto, Se um sonho me trouxesse alegria aqui pro posto, Alegria de viver num mate, Cervado por ti, E a tristeza por querer bem mais do que mereço, Tua alma eu já conheço, Teu semblante eu nunca vi. Quem sabe me apareça numa tarde de inverno, Me trazendo um beijo terno e um sorriso de verão, E eu te entregue num abraço, Um querer maior que tudo, E o meu rancho fique mudo para ouvir teu coração, Que eu me veja em teus olhos, Na nudez da madrugada, Pra viver por ti amada, E afogar a solidão. Imagina o teu sorriso, flor do campo, Encerenada, Refletido nas aguacas do meu bem querer, Alegria de viver num mate, Cevado por ti, E a tristeza por querer bem mais do que mereço, Tua alma eu já conheço, Teu semblante eu nunca vi. Quem sabe me apareça numa tarde de inverno, Me trazendo um beijo terno e um sorriso de verão, E eu te entregue num abraço, Um querer maior que tudo, E o meu rancho fique mudo para ouvir teu coração, Que eu me veja em teus olhos, A nudez da madrugada, Pra viver por ti amada, E afogar a solidão. Pra viver por ti amada, E afogar a solidão. Gostou, Gadush? Então tá pessoal, até mais.